Passa a cor, ei! Ogum! Ogum, ei! Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho o Gum em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho o Gum em minha companhia Ogum, ei! Meu pai! Ogum, ei! Meu guia! Ogum, ei! Meu pai! Da fé de sangue, da Virgem Maria Ogum, ei! Meu pai! Ogum, ei! Meu guia! Ogum, ei! Meu pai! Da fé de sangue, da Virgem Maria Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho o Gum em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho o Gum em minha companhia Ogum, ei! Meu pai! Ogum, ei! Meu guia! Ogum, ei! Meu pai! Da fé de sangue, da Virgem Maria Ogum, ei! Meu pai! Ogum, ei! Meu guia! Ogum, ei! Meu pai! Ogum, ei! Meu pai! Da fé de sangue, da Virgem Maria Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho o Gum em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho o Gum em minha companhia Ogum, ei! Meu pai! Ogum, ei! Meu guia! Música Ovo é meu pai Carpé de sangue, da Virgem Maria Ovo é meu pai Ovo é meu guia Ovo é meu pai Carpé de sangue, da Virgem Maria Amor! Amor!